Essa vaca ia morrer as mínguas, sorte que esse rapaz salvou ela, vem pra cá que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. O cara foi dar um rodeio no gado, percebeu que a vaca tava com a barriga vazia, ou seja, não tava comendo e nem tomando água. Lá vou ter que fazer um diagnóstico ali por cima pra entender mais ou menos o que que tá acontecendo com o animal. No caso dele ali, ele levou pro curral e colocou ela no tronco. Logo de início ele já entendeu que ela tinha engolido osso. Isso mesmo, pra quem não sabe, o animal ele come osso, se tiver, no caso ali, morre algum bicho ali dentro do piquete. Se sobrar aquela ossada lá, o animal come sim, pelo fato de ter um sabor no osso também, meio salgado. E aí o animal vai lá e acaba engolindo esse osso. Um osso muito grande, ele acaba se engasgando igual no caso dessa vaca aí. E aí o que acontece? O animal não consegue consumir capim, não consegue consumir suplemento e nem tomar água. Fica nesse modelo aí e morre as mínguas se você não ir lá e salvar o animal. Nesse caso aqui, ele salvou o animal. E nesse caso é muito importante você cuidar do que tem dentro do seu piquete ali. Saber se morreu um animal, se tiver dentro da sua realidade, enterre esse animal. Porque se depois espalha aquelas ossadas, vem bicho urubu e come a carniça ali, espalha aquelas ossadas todinha pra você catar depois, dá um trabalho, rapaz. Mas pensa num trabalho. Então se você conseguir enterrar, enterra tudo que é tipo de carniça ali, você já enterra aqui lá pra não te dar dor de cabeça. E outra coisa, aconteceu com a gente também. O animal, ele também engasga com caroço de manga. A gente já teve caso do Oneiteira que engasgou com caroço de manga. E também uma égua. Mas rapaz, essa égua deu um trabalho pra nós, vocês não sabem o tanto. Foi dois dias a gente lutando pra conseguir tirar esse caroço de dentro da garganta dela. Que no caso da vaca ali, já ficou presa, essas duas vacas aí, ficou presa aqui. O tal do caroço, ele consegue passar, o da égua tava engarranchado mais ou menos aqui assim, rapaz, mas você não sabe o trabalho que deu, mas não conseguiu tirar e conseguiu salvar os dois animais. No caso, a vaca lá na nossa situação e também a égua. Mas vamos cuidar com essa questão aí. Cuida bem com caroço de manga também, que às vezes é difícil do animal engasgar, mas ele engasga sim, tá? E osso, cuida com osso, rapaz, porque osso é pontudo, machuca o animal por dentro. Ih, rapaz, e se mata o animal asmingo, não deixa não, beleza?